O objetivo desta atividade é eles perceberem que o cientista não é aquilo que eles veem nos desenhos animados, é muitas vezes, infelizmente, uma mulher que faz ciência e que tem um papel muito importante na nossa sociedade. Eles vão perceber o que é que as cientistas e os cientistas fazem por nós no nosso dia a dia e vão perceber que a própria ciência é uma carreira com o futuro. Acha que é difícil ou fácil esta tarefa de incutir a ciência aos mais novos? No início parecia-nos difícil. Surpreendentemente, tem-se revelado muito fácil. As crianças têm uma grande apetência por aprender, têm uma grande apetência pela ciência e no final da semana nós ficámos muito felizes porque sentimos que há muitas crianças que já acham que a ciência é um caminho que eles gostariam de seguir. Quando éramos mais novos nós víamos desenhos animados com cientistas. Temos aquela ideia de cientistas malucos, mas o que nós fazemos é bastante normal e principalmente útil para os dias de hoje. É um bocadinho difícil tentar descomplicar os termos que nós usamos, mas vamos tentar. Usando os recursos que os centros de ciência, no caso do de Braga, têm para nós transmitirmos este gosto e estas aprendizagens pela ciência é algo que queremos passar para dentro das escolas. Portanto, o objetivo principal é não só fazer com que as crianças ganhem gosto pela ciência, mas também passarmos para as escolas um novo modelo de aprendizagem e um novo modelo de ensino. Tiago, gostas de ciência? Sim, porque temos que aprender coisas novas em vez de estar sempre no mesmo sítio. E aí E aí E aí